Você pode sim, mas deseja mesmo? Por Fátima D'Agostino As informações que nos chegam ou pesquisamos sobre a disseminação do coronavírus está se revelando uma preciosa oportunidade de nos voltarmos para nós mesmos e refletirmos sobre as crenças que temos sobre a vida, sobre a morte, sobre a vulnerabilidade e a confiança que sentimos e mais ainda, sobre nossa participação ativa ou nossa completa impotência sobre a vida que temos. Buscar informações sobre a prevenção, taxa de letalidade, grupos de risco, etc. tem se transformado em uma luta pela sobrevivência e não a busca pelo autocuidado. Ainda hoje, em 2020, nos sentimos vulneráveis e frágeis diante da vida mantida em nosso corpo físico e perceba, buscamos informações que acalmem nosso medo. Este vírus é uma bênção, pode acreditar. Ele revelou para cada um de nós como nos vemos, como nos tratamos e como confiamos em tudo o que fizemos até aqui para expandir a consciência. Podemos demonstrar confiança, confortar pessoas apavoradas, sentir alívio por estar fora do grupo de risco de morte, mas, como nos sentimos verdadeiramente, que tamanho damos as ameaças que somos expostos? Por que nos sentimos tão frágeis? Não acredito na frase que diz que depois da lição vem a prova para ver se aprendemos. Esse tipo de crença limita e engessa a alma na resignação passiva. Assim como a crença de que a vida está sempre por um fio. Não, não está, porque a vida física está alinhada com os desejos da alma. Somos indivíduos, não massa, na unidade. Não estamos aqui sendo testados e nem por acaso. Sinta, atrás do seu medo, a potência que é. O maior risco que corremos é permanecer na ignorância que nos mantém reféns da nossa própria vida. Aqui no corpo físico e além, somos essência. Mergulhe no seu coração, sinta a segurança e olhe por trás da cortina que insiste em manter sua vida dividida em ambientes, o externo e o interno. Respire profundamente. Você é inteiro. Você é perfeito. Você é tudo o que existe. Aceite o que deu conta de ser para chegar até aqui. Na aceitação, o medo se dilui no amor e percebemos que nem tudo o que queremos é o que desejamos. O que desejamos pode estar reprimido entre as partes que nos compõem, apenas aguardando a unificação interna para a manifestação. Acredite, você é, além de todas as crenças, suas e da humanidade. Confie em você e na vida profundamente. Blog de coração a coração. Locução Maria Estela Lecoque Miller Gleichmente. Olá, tudo o que dizia?